E aí, pessoal apaixonado por carros? Vamos falar sobre aquele momento crucial, checar o óleo do motor. Primeiro, pega a vareta do óleo e dá uma olhada nas marquinhas de mínimo e máximo. Tranquilo, né? Se a marquinha está no mínimo, significa que seu carro bebeu um litro de óleo. Isso mesmo, ele queimou um litrão. Mas espera aí, para garantir que a medição está correta, tem umas regrinhas. O carro tem que estar num piso plano e, se você acabou de desligar o motor, espera uns 10 minutinhos. Se não, a leitura pode ficar errada e você pode achar que está faltando óleo quando não está. Outra dica de ouro, dá uma conferida no manual para ver quando é a próxima troca de óleo. Às vezes, é mais fácil adiantar a troca e garantir que o óleo novo seja da mesma marca e tipo que o antigo. Misturar óleos diferentes pode causar uns probleminhas indesejados do motor. Se está faltando um litro, coloca um litro. Mas se falta só meio litro e você encher até a boca, o excesso de óleo vai dar ruim. Ele pode subir para as velas e causar uma série de problemas. Então, pensa bem antes de sair completando o óleo do motor à toa. Valeu? Até a próxima, galera!